Vou para o Dubai, não sabia filmar. Chegamos ao aeroporto, as notas parecem do Monopólio. Chegámos ao Dubai, para dar sete horas mais longas da minha vida. Como é que é meus jogos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Esta manhã é a manhã de despedida. Vou para o Dubai. Vou a Dubai uma semana, já estamos um bocadinho atrasados, temos que nos despachar. Vamos embora para o aeroporto. Já sabem rapazes, se os vlogs não saírem, é porque eu não sabia filmar. Ou não tinhas neto para enviar as filmagens. Ou não tinha neto. 50 graus, o Ruivo está a levar sete. Mas depois pode voltar, se calhar. Sei lá. É sempre bom ter uma suete na naranja. Feijoada sem feijão, e sem tomate não é feijoada. Obazada minha zona. Obazada minha zona. Já chegámos aqui ao aeroporto. Já estamos aqui com o puto sim e já chegámos ao aeroporto. Estamos aqui com a da Chita. E é isso. Vamos agora comer qualquer cena. Ainda tenho que ir à farmácia buscar um comprimido para dormir, porque eu não consigo dormir em voos e vai ser um voo bad along. Parece que estou numa crise de uma idade, com óculos de sol dentro de mim. Mesmo a sério mano. Bom dia. Bom dia. E é isso. Eu fico sempre sem fome de manhã, não sei quanto é vocês, mas deve ser do nervosismo porque eu não gosto nada de voar. Então eu fico sempre com... Podemos comer uma meia? Sim, tanto faz. Já vamos ver o que é que há aí. Pai, eu não consigo ter fome. Queres um pouco de um destes? Não. Não consigo ter fome. Não consigo. Fico bem nervoso, não consigo comer. Anda, merda. Yeah. Fome agora dentro de mim. Yeah. Rapaz, se vocês tiverem alguma dica de algum medicamento fixe para se tomar antes de voar, para se dormir logo ou ficar mais calmo, escrevam aí nos comentários, deixa eu segurar. Yeah, vamos agora trocar guita para... Como é que se chama? Deer Ramos. Deer Ramos? Deer Ramos. Deer Ramos. Vamos agora trocar euros para Deer Ramos. Yeah, e por acaso estou curioso para ver como é que é a nota. Então... Este aeroporto está tipo na lista dos piores. E repara, às vezes vens aí à segurança e está uma fila de um quilómetro, mano. Eu estive no Brasil na semana passada, ao mês passado, estive em 5 aeroportos. Tudo bem é tranquilo, mano. Tudo bem é tranquilo. Seja voos domésticos, seja voos internacionais. Tipo, tudo bem é chillado. Agora está fixe, estás a ver? Mas já estive com fila até ali, estás a ver se... Yeah, yeah. Absurdo, mano. Yeah, é ridículo, ridículo. Bem, já estamos a trocar o dinheiro neste momento para Deer Ramos. Não é Deer Ramos? Deer Ramos. Deer Ramos. Deer Ramos. Deer Ramos. Ah, pensava que era Deer Ramos, ok. Deer Ramos Farpado. Só percebi agora. Deer Ramos Farpado. Mano, caiam em cima deste gajo nos comentários, faz favor. Lavadoria. Lavandaria. Sarli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Isto é uma logística complicada, pá. Estou bem. Um abraço. Tchau. Obrigado. Meus meninos, está aqui de Ramos. As notas parecem do Monopólio. A nota está a parecer nota do Monopólio, mas não faz mal. Mas não faz mal, a gente confia ali na casa de câmbio. E por acaso eram bem bacanas que eles reconheceram-me dos vídeos e disseram que passavam manhãs a ver vídeos. Eles estavam a dizer que desde manhã que entraram que estavam à espera de te ver. Ah, não percebeste? Não, eles disseram que desde as 5 da manhã vê vídeos meus. Não, não. Desde que entrámos às 5 da manhã, porque tu meteeste história e dizia que vinhas. Poxa. Que ias viajar... Não sei. Eles disseram assim. Ah, não tens noção. Eu e ele, desde as 5 e meia da manhã, a ver os teus vídeos. Como é que eles iam estar a ver os vídeos a trabalhar? 5 e meia não estão a trabalhar. É tipo, vão entrar. Espera. Mas ninguém de manhã vai ver vídeos assim. Agora apetece-me ir lá confirmar, mano. Podes ir. Vais ver. Mas já. Estamos a jantar no South by. Foda-se. Isso é outra, rapazes. Temos que ir ao restaurante do South by. Estava bem que ele estivesse lá, mas ele está fora. Está em Mykonos. Bora aí, bora aí. Mano, eu vou comer uma fatia de pizza na Pizzat. Acabou. Vamos comer qualquer cena e preparar-nos para embarcar. E aí, já aterramos. Vamos agora a passar do avião. Finalmente, 7 horas de viagem. Obrigado. Até à próxima. E é isso? Estamos à espera de sentir o calor. O calor do Dubai. Esta altura do ano é muito quente mesmo. 50 graus durante o dia. É ridículo. Rapazes, nós ainda nem saímos lá para fora. Estamos só aqui na manga do avião. E já estamos a sentir o calor disto. Ou seja, vai ser assustador. E estamos de noite, não é? Uma da manhã. Simior, como é que foi a viagem? Muito cansativo. Estou cansativo? É verdade. Estou mais a acabar, mano. É verdade. 7 horas mais longas da minha vida. Dizem que o aeroporto do Dubai é o aeroporto mais silencioso, ou muito silencioso. E realmente, até agora... Não tem os avisos. Não tem os avisos de tipo de última chamada, de passageiros em falta, essas coisas. Ou seja, aqui as pessoas são obrigadas a serem responsáveis. Estás, estás, não estás, não estás. Basaste-se. Aliás, ficaste-se. Chegámos ao Dubai. Finalmente. Pessoal, está um calor. Vocês não estão bem a ver o calor que está. É uma da manhã e estão 40 graus neste momento. Até a lente está toda embaciada. Não sei se vocês notam na qualidade. Está tipo meio embaciada. E está mesmo insuportável. Eu nem quero imaginar o que é que isto é de dia, mano. Este dia deve ser a loucura total. Ah, mas já. Simeone Femijar. Estou aqui bem sozinho. Com as malas todas. E agora a próxima missão vai ser apanhar o Uber para irmos para o Airbnb. Tomar um banho e ir comer qualquer coisa. Beber um copo e talvez aproveitar um bocadinho da noite. Mas não podemos aproveitar muito porque vamos ter que acordar cedo amanhã. Fiquem atentos aí. Ok? Sigam o vlog. Sigam o vlog. E partilhem o vlog. Bem importante. Bora por estes vlogs com 50 mil views cada um. Vamos embora. Ok, pessoal. Já estamos no taxi. Estamos a caminho do Airbnb. Aqui temos ar condicionado. Finalmente. Estávamos mesmo... Estávamos a esturricar ali fora, pô. Meu Deus. Enquanto chegarmos ao Airbnb vou-vos fazer um tour do Airbnb. Que aquilo tem umas boas vistas. Agora à noite não dá para ver grande coisa. Mas faço-vos o tour do quarto para vocês terem uma noção de como é que é a casa. E depois no dia seguinte à manhã de manhã já vos mostro as redondezas do espaço. Que aquilo tem uma piscina muito fixe. Tem umas vistas bacanas. Vamos estar mesmo ao pé da Palmeira. Da ilha criada. Vamos estar lá mesmo no meio dela, mano. Vamos estar mesmo no meio. Então, já. Vamos estar mesmo no meio. É tipo isto. Já. Vamos estar mesmo aqui no meio da Palmeira. Para quem não sabe o que é que é a Palmeira. A Palmeira é uma ilha artificial criada pelas pessoas aqui no Dubai em forma de Palmeira. Portanto, já. É isso. Já, rapaz. Queria-vos dizer. Nesta viagem eu tinha posto nos meus stories. Se vocês não me seguem no Instagram. Sigam-me aqui. Eu disse que ia viajar sozinho com o Simeone. Porque a gente vem meio que em trabalho. Então, não valia muito a pena estarmos a vir agora com a América e com a Dasha. Porque ia ser pouco prático a nível de logística com os nossos objectivos. Mas sem dúvida que vamos voltar aqui ao Dubai com eles todos. E vamos também ao Rio de Janeiro com eles. Ainda este verão. Portanto, não se preocupem. Fiquei mesmo triste. Eu queria mesmo por tudo que eles viessem. Queria mesmo. Só que não fazia sentido logisticamente. Não fazia. Então é isso. Vou ser eu o meu próprio filmmaker destes vlogs que vão se seguir aqui no Dubai. Portanto, subscrevam. Não me percam. Porque estão a sair vídeos todos os dias a partir de agora. Vamos estar uma semana aqui no Dubai. Não percam vlog nenhum. Ok? Tem boas pedras em cima. Mano, o Linn todo embaciado. Esquece. Olá. É bom te conhecer. É bom. A gente me levanta a mão. É perícia. É perícia. É perícia. Que fixe, mano. A cama é confortável, já. Bem. Meus meninos. Tour do quarto. Entram por aqui. Tem logo aqui a cozinha. Logo, logo. Tem coluna. Pensam em tudo. Estes halalos. Vou meter já aqui uma quizona. Metem uma quizona. Depois aqui. Casa de banho. Bum. Aqui estou eu. Como é? Vou parar de falar com esta voz. Estás tu. Bem, aqui temos o chuveiro. Também tem mais de espaço. Nós estávamos com medo que a cama fosse pequenina. Mas olhem só. Bum. Master bedroom. Do rei halal. Temos o mesmo espaço à vontade. TV. Normal. É só assim um quarto mega gigante. Estão a ver? Pois aqui. Isto dá para abrir não? Dá, mas vai chegar com a câmera toda embaciada. Epá. É só para ver. Vamos ver. Ei. Ah, não vai abrir tudo. Isto não abre tudo. Não dá para ver a vista rapazes. Fogo. Anda falha mano. Mas pronto. Isto depois é a vista. Qual é que é o plano agora? O plano agora vai ser. Se calhar beber um copo. Comer um snackzinho qualquer, não é? Para não ficarmos aí cheios da fome. E é isso. Tomar um banho. E sair. Let's go. Pá. E é isso. Agora basicamente vamos descansar. Comer qualquer coisinha porque estamos cheios da fome, obviamente. E amanhã começam as atividades. Temos muitas merdas planeadas como alugar supercarros. Irmos ver o... Mano, eu vou explicar o porquê desta música tem graça. Ou mete lá e pausa. Vou explicar. Nós estávamos no avião e nós estávamos a fazer uma competição de cringe. Quem é que era mais cringe. E o Simeone ganhou. Porquê? Porque estávamos no meio da brincadeira e ele vira-se e começa assim. I can't tell by your eyes that you probably... E depois estava a mandar gestos assim. Been crying forever. E eu parti-me a rir ali no meio do avião porque isso mais cringe não existe. Não estava a espera que o Simeone fosse rei nesse jogo. E é isso. Pessoal, comentem, like, partilhem e amanhã vai começar as aventuras dentro do Dubai. Até já. Ah, não. Fiquem vivos para o próximo, seus cães. Oh!